Ó, gente, quero mostrar pra vocês o capacete que a gente fez pra Penélope. Ele é feito de coco. Ficou legal. Um coco mesmo, ó. Daí aqui a gente cobriu dentro pra ficar bem forradinho. Vou tirar pra mostrar, ó. Forramos com EVA. Aqui na frente a gente tinha colocado uma viseira até arrebentou aqui, ó. A gente tirou porque machucava muito o olhinho dela. Aí ficava forçando muito, assim, nos olhinhos dela. A gente fez a viseira com, cortamos esse certinho, garrafa pet, garrafa de refrigerante. Aí nós tínhamos essa cordinha aqui, ó. Ela soltou aqui, mas a gente vai colar de novo com um super bonder aqui. Fica bem presinho pra não cair o capacetinho. Porque a gente anda com ela, às vezes, de moto, daí a gente colocava o capacetinho. Agora eu não ando mais, porque eu tô grávida, né? Então eu não ando mais de moto, dou uma evitada. Mas a gente sempre andava com ela e ela tava sempre com esse capacetinho. Aí eu vou postar umas fotos aí junto no vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Ó, daí ficou meio esquisito sem viseira, mas tinha viseira. Vou mostrar na foto, tá? Então segue aí as fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.